Sacrifiquei minha grana pra em troca ter uma galinha Ela acha que eu sou otário, faz e fui igual esses viados Simplesmente deixei nada, mano, mas eu não fiz trato Nunca mais eu sou de iado, mano, me sinto de diabo Mano, tenho essa arma, mas eu não ando armado Olha só esses caras, lixo, eu deixo me lecionado Me sinto lento, vou ver dois E em SP, mas fiz dinheiro Copo quebrado, os cálculos no vento Eu te mato com eles, não tenho medo, eu ando pela pre-beam Um sono, até por mim